Agora eu escrevi 10 levadas do paradidô duplo aplicando no chimbal e na caixa e alguns padrões no bumbo para o desenvolvimento da coordenação e independência utilizando o paradidô duplo em groove na bateria. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Bom, então é isso pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. O link para o download do material em PDF está aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo. Mande para um amigo seu que é baterista. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Deus abençoe. E aí E aí E aí E aí